Alexander Borges, El Chico Eu não andava de moto, era muito envolvido com velocidade, porque tinha carros turbos Comprei a moto antes de tirar a habilitação, caí feio na rua Quisera eu na minha época ter o pilote Ben e o Edson pra dar dica, eu não tinha isso Eu decidi fazer a categoria Moto 1000 GP Escola Que era uma categoria do Leandro Mello, de acesso ao Moto 1000 GP E lá eu aprendi muita coisa com ele, com Alan Douglas De técnica, aprimorar, porque eu era rápido, mas afobado Então ele falou, você tem que aprender, e foi a melhor coisa E esse ano a minha ideia era entrar na Light Depois da Light ir pra Pro Amador e assim por diante Na primeira etapa eu era Light, aqui do Superbike Fui super bem E a gente andou junto A Light, a Pro, andaram junto E aí eu vi a oportunidade de de repente Tentar ir pra Pro Amador Pular essa etapa da Light e tentar alguma coisa na Pro Amador E graças a Deus deu certo Eu fui pole position em 5 corridas Ganhei 5 corridas Caí numa E Tô hoje aí na Pro Amador Em primeiro do campeonato Discutando o título do Paulista esse Esse final de semana aqui junto com o Mamute E graças a Deus tem ido dando tudo certo E assim as evoluções foram muito grandes Mas tudo gente, baseado em E as técnicas são coisas que vão se aprimorando né Depois que tá na pista a gente vai Afinando a técnica né Exatamente E cada um tem um estilo Exatamente A gente sabe disso O Valentino tem um, o Max tem um Muita gente não entende que a pilotagem ela não tem Ela não é uma receita de bolo Eu vejo que muita gente pergunta Ah, com quantos dedos tu freia? Com, com... Não Não é isso Tu vai aprimorando a tua... Ah, como é que faz a inclinação? Lógico, tem uma técnica pra se fazer Porém, isso vai se afinando né Vai refinando essa técnica Exatamente E cada um... O esquema hoje, esse final de semana Foi exatamente isso com o Mamute É... Você andar confortável Exatamente Ajustar a moto pra que... Eu recebi altas dicas do Alex Exatamente Que fizeram total diferença Conseguir andar muito melhor São coisas que... Ah, eu fico muito primeiro na Superfile Exatamente E a gente vai conversando e vai... Porque quando a gente tá dentro da pista Em cima da moto tem coisas que a gente não vê Exato Que as pessoas lá fora veem né Exato Exato E... Pô, muito legal Alex, dá um recado final aí pra essa galera que anda na rua aí Pra... Pra... Porque tu já veio dessa... Desse meio Tu sabe o que que... Eu nem tenho moto de rua hoje É... Não... Não... Ah sim, acho que é uma moto pro dia a dia Você ir pra lá... Deslocamento é uma coisa Mas pra acelerar gente Não tem condições E eu já tentei aplicar Eu tinha... Pra vocês terem uma ideia Eu tinha duas motos Eu tinha uma S1000 Pra pista e uma S1000 de rua Porque eu achava... Eu tinha a ideia de que... Eu ia poder aplicar o que eu faço na pista aqui Eu tive essa fase também Eu tive duas S1000 Resumindo... Tomei um tapote Tomei uma de frente na rua Acabou... Destruí a moto Acabou... Nunca então vendi Hoje eu tenho uma moto de pista É de pista E você? Você quer acelerar? Eu acho que é legal andar na rua É bacana É muito legal Mas aí a gente tem que saber todas essas técnicas Exato Pra usar preventivamente Exatamente Pra nos dar garantia de que a gente vai pilotar com segurança Exatamente A técnica de pilotagem vai te salvar de um tombo Vai te salvar de uma escorregada que você teria na pista que você tomou ali na rua Que começou... Tá... Você não anda com um pneu de chuva e um pneu slick aqui na caçamba da moto Não tem como Então você tem que se adaptar ao que está acontecendo Entendeu? Quando começou a chover tem que mudar Tem que frear menos com o dianteiro Tem que ser menos acelerador mais progressivo Que isso é o que a gente faz aqui na corrida todos os dias Exatamente No final de semana Exatamente Então é justamente isso A galera tem que se conscientizar Fazer... Não passar porque eu de repente estamos a multipassando Também caí na rua Também fiz caí na serra Fiz muita coisa também Que hoje nós estamos tentando ajudar essas pessoas para que ninguém passe por isso Exato Perdi amigos também Exato E não é legal Diz aí para nós quais são as tuas redes sociais Como é que a galera faz para entrar em contato contigo Beleza Meu nome é Alexander Borges no Facebook Eu vou deixar na telinha também aqui Mas só para constar O meu nome também é Alexander Underline Borges Snapchat é a Lea El Chico El Chico Faça umas bagunças lá umas zoeiras E assim gente É o que eu falei para o Mamute Eu quero contar a minha história Porque eu acho que você como eu ou como ele São capazes de não ser campeões Até sim Mas também conquistar e realizar seus sonhos Então eu acho que isso é bacana Isso é legal Eu gostaria que vocês se espelhassem na gente Para poder vir para a pista Começar a acelerar com a gente Vim para cá Porque é possível Entendeu? Não é à toa Lógico Tem vários passos que vocês vão ter que percorrer aí Mas é isso aí Beleza então galera Um grande abraço E acelera Go, 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 louco